Algumas pagam uma miséria de dividendos. Nunca percebi. Pronto, está bem, mas algumas nem pagam sequer dividendos. Está tudo bem. Portanto, depende da estratégia. Eu invisto nos REIT, nos Real Estate Investment Trust que eu tenho em carteira, eu invisto para receber dividendos. E aquilo é para, se não se alterarem os fundamentos, aquilo é para guardar a vida toda e estar ali a receber. São os meus imóveis. É como se eu tivesse rendas, então os inquilinos a pagar-me, pim, 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 renda. Ali não me pagam mensalmente, mas pagam-me de 6 em 6 meses. Agora, nas outras ações, eu invisto em ações de crescimento, exatamente para obter crescimento ao longo do tempo, e invisto em ações de empresas cíclicas, como os bancos, como a seguradora Pingan. Ah pá, isso é um investimento mais oportunista que é. Ela está no fundo do ciclo, tumba, entro, ainda cai mais, tumba, reforço. E depois, demora 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, vai ao topo do ciclo, salto fora. Ok? Depende da estratégia. Eu tenho a estratégia para dividendos, para crescimento e para sangu-suga. Sangu-suga é as cíclicas. Eu aproveito-me quando elas estão de rastro, quando o sangue está a ser derramado pela rua. Eu vou lá e trato-lhes das feridas. E depois, quando elas já estão boazinhas e saem dos cuidados intensivos e não sei o quê, despacho-as para outro sítio.